Comprar e vender abobrinha, banana, farinha de mandioca, feijão e mel, tudo pela internet. Isso é possível por meio da rede Brasil Rural. A iniciativa já conta com a participação de mais de 200 mil pequenos agricultores em todo o país. Pepino, tomate, couve e banana, da plantação direto para a internet. Os produtos cultivados pelos pequenos agricultores da região de Planaltina de Goiás, que fazem parte da cooperativa da Lagoa Formosa, podem ser comprados online no portal Rede Brasil Rural. A gente produz e deu aonde vender, né? Essa questão das redes sociais está ganhando o mundo, então a gente tem como expor nossos produtos, entendeu? E comercializar para todo mundo que interessar. Hoje, a cooperativa atende as escolas públicas do município. A cooperativa que Deusir e Francisco fazem parte é uma das 549 que já se cadastraram no Rede Brasil Rural, o portal de compra e venda da agricultura familiar na internet. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, criada há seis meses, já conta com mais de 200 mil produtores em todos os estados. O estado do Rio Grande do Sul é o que mais tem associações e cooperativas inscritas no portal. 85 ao todo. O segundo lugar é ocupado por Minas Gerais e São Paulo, cada um com 67 empreendimentos. Logo em seguida está a Bahia com 65. Os cinco produtos mais ofertados na rede são abobrinha, banana, farinha de mandioca, feijão e mel. A rede Brasil Rural foi criada para completar as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. Além da assistência técnica e do crédito rural com o portal, o agricultor recebe apoio para vender os produtos e também pode comprar equipamentos. O objetivo principal da rede é somar esforços, tanto do setor público quanto do setor privado, para levar competitividade para o agricultor familiar e levar um produto a um preço menor para a mesa do consumidor brasileiro. Brasileiro e até mesmo de outros países. Então, aproximar o agricultor familiar do consumidor final. Ainda de acordo com o coordenador, já foram publicados na rede editais do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nós já temos algumas chamadas publicadas por dentro do sistema e a possibilidade de a gente fazer em 2013 ser obrigatório as compras do PNAE por dentro, as compras da alimentação escolar por dentro da plataforma da rede Brasil Rural. A expectativa é de produzir mais, para vender mais, para lucrar mais.